Escolhendo tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Eu não aceito, eu não quero um centavo Ah, Carol, eu não tô interessado no que é que você quer Esse filho é meu, é só meu Foi um acidente, você foi enganado por mim Você quer que eu diga isso na frente do juiz? Eu posso dizer, você quer isso? Não, não, eu prefiro me defender perante a lei Eu já estou fazendo isso exatamente porque eu sou egoísta E eu estou defendendo a minha vida vazia